Dirigentes esportivos estão insatisfeitos com o novo modelo do Moçambola, adaptado pela Liga Moçambicana de Futebol. Motivado por questões econômicas, a maior prova futebolista do país dividirá as equipas em dois grupos de oito clubes. As equipas das regiões centro e norte formam um dos grupos e a outra será composto pelas equipas da zona sul. Nós todos não estamos a aplaudir este novo figurino, mas consoante as condições da Liga Moçambicana de Futebol, que não está na altura de conseguir cobrir o figurino que vínhamos a disputar o Moçambola, não houve outra alternativa além de dividir os clubes conforme está o atual figurino. Porque, de fato, a competição que nós estávamos habituados, não era este aqui, mas sempre tinha que arranjar uma alternativa para podermos praticar o desporto. Dizer que para nós, como Bahia de Pemba, este figurino acaba não sendo cômodo para nós, mas pronto, tentamos entender a situação da conjuntura econômica que o país esteja atravessando. A Liga Moçambicana não reúne condições financeiras para poder suportar o figurino primitivo, razão pela qual hoje debatemos muito os clubes associados à Moçambola e tentamos encontrar uma melhor saída, que foi esta de divisão de dois grupos. E vamos tentar fazer o nosso máximo como Bahia, podemos responder a este novo figurino. Só espero que no futuro próximo a Liga Moçambicana tenha de encontrar parceiros para poderem fazer face a este grupo. O presidente do clube de Xiboto teme que o novo modelo quebra a unidade nacional, que era característica do Moçambola, para além de diminuir a competitividade. Não vai haver assim como nós atuamos, porque todo contra todo é onde que discutávamos bem, tínhamos que viajar, também aproveitávamos conhecer outras províncias que não conhecíamos, mas neste momento não vai acontecer isso, porque Norte e Centro vai jogar entre eles, e Sul vai jogar por aqui que nós conhecemos. Isso aí não é a forma de praticar o futebol. Opinião diferente tem um antigo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Ele considera que o atual modelo terá mais público aos campos e maior economia. Eu recordo que quando nós ainda tínhamos campeonatos provinciais, havia muito maior competitividade, havia muita mais aderência aos campos. Vocês como sabem que ultimamente as pessoas têm desligado muito aos campos, eu acredito que com este modelo provavelmente as pessoas possam ouvir. E depois sabemos que o país também é tão extenso e uma das razões dos atletas não terem um bom performance, também são as viagens longas que eles fazem, às vezes os aviões que eles perdem pelos atrasos. Mas com esta competição as coisas podem melhorar. Eu penso que é um modelo adequado, foi aprovado pelos associados da Liga Moçambicana de Futebol. Haverá muito maior competitividade. Também em termos financeiros para os clubes não vão ter que acertar muitos custos. Eu penso que seria bom que os clubes mais centralizassem, mais na área de formação, os valores que eles iam dispender para os alojamentos, outros aspectos. Há um aspecto que retivo também, foram os 60% da ZAP que vai para os clubes também. O Sambolo 2019 tem início marcado para 30 de março. O Sambolo 2019 tem início marcado para 30 de março. O Sambolo 2019 tem início marcado para 30 de março.